Música Categoria Banfarra Sêmio Município, quilômetro 100 Brejões Fundada em 26 de julho de 2014 Presidente, Disseu Assis Santos Regentes, Murilo Sergueira e Walter de Oliveira Souza Dirigentes, Sai de Anselmo de Souza Joelma Conto, Dori Conceição Orientador de linha de frente, Walter de Oliveira Souza Borélgrafo, Dori Conceição Mó, Dori Conceição Baliza Feminino, Vitória Lima Baliza Masculino, Jerônimo Cruz Repertório, Entrada, Los Túpulos Resilência, Fate of the Gold E a saída é com a música Flashpoint Agradecimentos a Deus em primeiro lugar A Prefeitura Municipal de Brejões Ao Prefeito Sandro e o Vice Mário Silva A Secretaria Municipal de Educação de Brejões A Comunidade do Poucoado do quilômetro 100 Histórico, Somos o Fruto de um Sonho Consolidado A Muito Custo e Muita Luta Mas Sobretudo na Perseverança dos que ousaram a sonhar outro conosco Nascemos na União de Dois Povos Arraigados no Alto das Sergas do Centro-Sul Baiano Somos Assis de Sobrenome Somos Pansébio de Coração Trazemos a Música na Alma E encantar é a nossa missão Mesmo em meio a um curto período de existência Já somos história Fizemos história E galgamos novos rumos Ousamos lutar Ousamos vencer Muito prazer Somos Fansébio Atual Campeã Baiana E te convidamos a viajar conosco Pelo Universo da Música A partir de agora Fansébio Em julgamento A partir de agora Obrigado. 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 Quem ao lado não nos põe vocês aqui de boa. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura Com as aulas de copos então aí para a F richer Ela que fecha a primeira categoria a por Power Race Nessa categoria tivemos três cantas A Fotesque de Campaçarino, Francisco Anouca e Conceição da Pena E por último agora a F Cem A próxima categoria é Banca Marcial Vista Convoluções. A próxima categoria é Banca Marcial Vista Convoluções.